Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Áurea e eu vim aqui hoje para a gente dar continuidade às nossas aulas de história da música da semana passada. Na semana passada a gente estava falando de Gilles Binshua e esse compositor da transição da Idade Média para a Idade da Renascença e a gente está trabalhando ele, né? Então como eu precisei parar na semana passada, não consegui dar continuidade porque fiquei rouca, etc. Então estou voltando essa semana para a gente fazer as nossas duas aulas restantes. Na nossa última aula eu falei sobre esse compositor e falei sobre as peças dele, sobre as composições e a minha proposta nas aulas de história da música de agora por diante é que a gente cante um pouco das obras dessa época. Eu acho que é muito complicado a gente seguir fazendo aulas de história da música, pelo menos aqui no caso, né? É o canal de uma cantora, eu sou uma cantora. Então eu sempre vou tentar trazer para vocês um pouco da música cantada, da música vocal. Eu vou, claro, tentar no meu melhor explicar um pouco da música instrumental também, mas não é minha área, né? Então eu vou ficar na minha área, certo? Qual que é a proposta? Por que eu quero que a gente cante um pouco dessas músicas? Já expliquei também, para quem não assistiu os meus outros vídeos de história da música, eu falo bastante sobre isso. Que a experiência, né? Corporal, prática, de você realizar a peça de um compositor, faz você marcar ele em você, né? Você marca aquele compositor no seu coração, a forma composicional dele, da época, do período, da transição. Vocês vão entender de um jeito diferente, vão entender no corpo, no seu instrumento. Que é essa proposta, eu acho que é mais legal de todas. Então, como prometido na nossa última aula, né? Na nossa aula 20 e alguma coisa, não lembro mais. Eu era 33. Putz, eu estou totalmente perdida com essa questão de números das aulas. Mas, como eu prometi antes, a gente vai fazer, então, uma leitura daquela peça que eu falei um monte, né? Triste plaisir. E vocês vão ver, né? Que os compositores dessa época, eles falam bastante de determinadas poesias. E eu vou sempre pegar as peças mais famosas desses compositores, tá? Então, eu vou recortar aqui alguns pedaços dessa partitura, pra vocês irem entendendo como ela se dá. E vou colocar pra vocês também o link, que eu já coloquei no vídeo passado, que eu tinha esquecido. Então, eu vou colocar o link dessa canção pra vocês irem estudando também, certo? Então, primeiro a gente vai passar a pronúncia, como sempre. E eu não vou, eu não vou aqui tentar fazer a pronúncia da época, tá bom, gente? O meu francês, ele é bem simples. Então, a gente vai fazer dentro desse francês simples, tá bom? Existe uma série de tratados e muita gente, às vezes, me pergunta, né, Nath? Eu posso falar o R do francês como triste, ao invés de triste? Aí eu digo, deve, né? Existem vários tratados, vários mesmo, sobre essa questão para estrangeiros. E existe também, quando eu fui à França, em 2012, eu conversei com uma série de pianistas, de músicos, instrumentistas, e perguntei pra maioria deles, né? Qual que é a regra pra gente cantar uma peça com o R aspirado, como se pronuncia na França, né? É o triste. E aí eles disseram, a regra é, todas as canções de 1900 pra frente, podem ser cantados, né? Eles falam de 1900, alguns disseram que de 1950 pra frente. Mas, enfim, eles dizem que, a partir de 1900, todas as canções, todas as peças, podem ser cantadas, realizadas, executadas, com o R aspirado, tá bom? E que, antes disso, a gente usa o R rolado, que é o triste. Então, muita gente me questiona, nossa, Nath, mas o certo não é triste, plaisir? Né? Aí eu falo, mas a gente tá cantando uma canção de época, né? Então, a gente vai usar um francês um pouco mais, como que a gente pode dizer, rebuscado, tá bom? Então, também existem outras regras que, pra estrangeiros que não tem uma pronúncia fluente desse R, precisa ser usado o R rolado, que é o R italiano, que todo mundo consegue fazer. Então, tem uma série de regras pra se cantar a ópera, a canção, etc, etc, tá? Então, pode confiar que você pode fazer triste. Então, aqui a gente tem uma contração aí, né, do francês que a gente tá acostumado, que seria triste, né? Tá escrito triste, plaisir, e aí a gente vai fazer a pronúncia como é. Então, vamos aprender primeiro o texto, ok? E aí, tem uma série de, uma parte que não tem texto nenhum. Tá bom, mais uma vez? Vamos devagarzinho, né? Agora eu vou falar no ritmo. Triste, divertiu, e aí, tem uma pena que não tenha sorte. Abre, dulceira, reconforte, ennuele. Riz em plurum, souvenir oublieux. Então, isso mais ou menos no ritmo, tá? Eu sei que faz um pouco, pra quem não lê partitura, toma um balde, né, do que eu tô fazendo aqui, leva um susto, fala, meu Deus, o que ela tá fazendo? E aí, pra você que não lê partitura, que não tem, né, noção e mesmo assim quer aprender, vamos falar o francês de uma forma mais simples. Vamos falar de novo, ó. Repitam comigo. Certo? Fiz de uma forma mais simples. Aí vamos pra outra. Aspre, dulceira, vai lá vocês? Aspre, dulceira. Re, conforte, ennuele. Vamos fazer assim? Re, conforte, ennuele. Vocês? Re, conforte, ennuele. E aí, outra parte. Riz em plurum. Falem comigo. Riz em plurum. Vocês? Riz em plurum. E aí a próxima. Souvenir, oublie. Souvenir, oublie. Certo? A próxima. Má, companhão, combião. Vamos de novo. Má, companhão, combião. Certo? Não precisa exagerar fazer combião, acompanhão. Tá bom? Pode ficar tranquilo que vai sair sozinho. A próxima frase, que é a última. Que selle soie. Que selle soie. Certo? Então, eu tô falando num francês meio português aqui, porque todos os ex que a gente tem que fazer de diferença, vogais, etc. Vai dar um nó aí em vocês. Tá bom? Então, a gente vai falar agora, vai tentar aprender o texto com o som, né? A melodia com o nananã. E o nananã é bem importante pra gente agora. Vamos ver se a gente consegue? Vamos ver se a gente consegue botar o texto aqui? Vamos lá. Diferente, né? Vamos mais uma. Então, eu nem entrei ainda na parte do E. Tá? Só falei no Joá. Não falei o Joaio. Certo? Então, vamos fazer agora a última parte, né? de hoje, que amanhã a gente vai concluir essa parte dessa música. Então, vai ser assim, ó. Então, um, dois, três, um, dois, três. Certo? De novo. De novo. E o próximo compasso. Não é fácil. Tá? De novo, então. Fica assim, penduradinho. De novo. Então, esse é pra fundir o cérebro. Então, aqui, esse texto todo, toda essa linha que eu acabei de cantar pra vocês, é apenas uma vogal, que é o E, do Joaio. Então, ele vai fazer Joaio. Mais uma. Então, é esquisito. Vocês estão ouvindo eu fazer assim. Rê, ré, ré, ré. Por quê? São as inflexões da época. Imagina se eu fizesse assim, ó. A gente não ia ter sensação rítmica, tá? Que é, digamos assim, a célula mais importante deste período de transição pra Renascença. A grande diferença, né, entre a Idade Média e a Renascença é justamente essa. O ritmo. Que começa a ficar, digamos assim, impregnado em todo tipo de composição. Então, vamos mais uma vez? Sem sofrimento, vai lá. Então, quando você tem na música Renascentista ou na Barroca, que a gente vai ver também mais pra frente, quando você tem duas notas iguais escritas aí, como você tem Dó, Dó, Si, Si, você rearticula uma delas. Então. Viram o Sol? Então, pra gente que tá acostumado a cantar, né, ler partitura, cantar vários tipos de repertórios diferentes, como eu que já tô bastante tempo nessa vida, então eu nem raciocino mais, já sai sozinho, tá? Mas, pra vocês que estão começando, eu tô dando a explicação. Toda vez que vocês virem duas notas iguais, a segunda, em geral, é articulada. Tá bom? Articulada é o quê? É fazer um barulhinho, assim, com a glote. Você separa a segunda nota da primeira. Certo? Tem uma série de outras regras. Então, voltando do início até aí, tá bom? A gente vai fazer só essa primeira frase hoje, e depois, amanhã, a gente faz o restante, tá bom? Sem sofrimento. Tá bom fazer? E aí, você fala, Nath, mas não vai resolver. Não vai resolver. Certo? Então, esse primeiro trecho que eu gravei pra vocês, apenas pra vocês terem aí o primeiro contato, eu acho que se grava a peça inteira, assim, mesmo que ela seja pequena, eu acho que dá um nó muito grande na cabeça. Então, eu gostaria de pedir pra vocês fazerem o estudo dela, assim, separado, e amanhã a gente conclui ela. A gente faz o restante, eu faço a peça toda, né? E é por isso que hoje eu queria fazer, assim, um picadinho, explicando pra vocês essas questões, né, musicais que eu já falei, que são das repetições das notas, da reartipulação, pra vocês irem ficando íntimos desse conceito. E aí, prometo que amanhã a gente termina, tá bom? Então, um beijo muito grande pra vocês. Obrigada demais pela atenção, pelo cuidado, pela vontade de estudar a história da música aí de cantar um pouquinho de música renascentista, que ainda não é total renascentista, mas tá indo nessa direção, tá certo? Por conta do período, a renascença mesmo é 1500 pra frente, certo? E aqui a gente tá indo aí em meados de 1400. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção, se vocês tiverem alguma dúvida, se acharem muito difícil, muito complicado, só me escrever aí nos comentários que eu tô atenta a vocês, tá bom? Beijo muito grande pra vocês e até a próxima aula!